Desce-me Desacordada pelo beijo de ninguém Se para ti já não sou nada Porque me tens amarrada Ao corpo do teu desdém Se para ti já não sou nada Porque me tens amarrada Ao corpo do teu desdém Desce em mim a luz do dia Velando a minha agonia Ao saber que tu partiste No peito só ventania Terra queimada e vazia De alguém que já não existe No peito só ventania Terra queimada e vazia De alguém que já não existe Desce em mim tua lembrança Que de chorar não se cansa O amor que fiz contigo Meu fado agora é vingança A minha voz é esperança De vir a ser teu castigo Meu fado agora é vingança A minha voz é esperança De vir a ser teu castigo Procuro em meu coração Ouvir a voz da razão Encontrar algum sentido Em vão meu Deus Foi em vão Para viver de solidão Melhor tivera morrido Em vão Meu Deus Foi em vão Para viver de solidão Melhor tivera morrido Melhor tivera morrido